Olá a todos, eu sou Renata Levidas Páginas Dona Fada Hoje nós vamos fazer este pijamão Que é o molde exclusivo dos membros sênior do canal Primeiro molde do mês Junto com o molde do macacão infantil Os membros sênior receberão também A modelagem do macacão pijamão para adulto De PP até GG São cinco tamanhos PP, P, M, G e GG O molde é fornecido para as crianças No tamanho de 18 meses a 5 anos E pode ser encontrado na página da comunidade Então são cinco tamanhos infantis E cinco tamanhos adulto Na descrição do vídeo Vocês encontrarão as informações necessárias Tanto para ser membro Como para acessar as demais páginas Dona Fada Encontrarão também cupom de desconto Para uso nas lojas dos nossos parceiros comerciais Vamos começar então Bom, vamos começar então essa delícia de costura As peças que nós vamos usar estão todas aqui A touca é feita em duas partes Então você vai cortar duas vezes a parte da touca propriamente dita E ela tem também uma faixa que será costurada aqui Tá bom? Dessa maneira Então vocês vão pegar o molde que tem da faixa Mas cortem sempre com uns dois centímetros a mais Que é para garantir que ela vai caber aqui Tá bom? Então cortamos aqui A touca completa A faixa central e as duas laterais Manguinha A manguinha nós vamos cortar também duas vezes É um pijama com manga raglan Então ela tem aqui Cava das costas mais alta Cava da frente mais baixa Parte da frente do pijaminha Vamos cortar duas vezes Este molde É fornecido Para os membros sênior do grupo do canal Dona Fada Da comunidade Dona Fada Junto com este molde Será fornecido também Um molde em cinco tamanhos De pijama Nesse estilo macacão Para adultos Tá bom? Então vamos continuar Está aqui a frente Está aqui as costas Que nós também vamos cortar duas vezes E a primeira coisa que nós vamos fazer É costurar as mangas Então estamos aqui com as duas partes das costas Viradas para nós Lado direito Vamos pegar a manguinha Lado direito Esta parte mais alta é a parte das costas Então você vai alinhar E vai costurar isso aqui Manguinha do outro lado A parte mais alta que é a parte das costas Direito com direito Você vai alinhar E vai costurar Costuramos então as duas mangas Na parte das costas Nós vamos agora costurar A parte da frente No lado da frente da manga Então aqui está a nossa manguinha Parte das costas Manga Lado direito do tecido Você vai pegar o lado direito do tecido da frente Está aqui olha Lado direito Alinhar direito com direito sobre a manga Alinhar a cava E costurar Da mesma maneira como nós costuramos nas costas Você vai fazer isso dos dois lados Nas duas mangas Nós costuramos então a manguinha do lado da frente Olha está aqui o lado da frente É o gancho da frente Está aqui o lado das costas Gancho das costas Se você tiver overlock Você pode costurar direto no overlock Eu sugiro que depois rebata essa costura Que é para ela ficar assentadinha aqui Não incomodar Agora que nós Se você não tiver overlock Você costura Passa zigue-zague E rebate Tá bom? O que nós vamos fazer agora É costurar a parte das costas Eu estou mostrando para vocês A maneira mais simples de fechar esse macacão Aqui dá menos trabalho Tá bom? Então aqui nós estamos com a parte das costas Costas Manga Frente Direito voltado para nós Aqui está o outro lado Que nós já costuramos também Lado direito Nós vamos voltar para o lado direito Aqui das costas Alinhar esse gancho E fechar só o gancho das costas O gancho da frente não Vai costurar Não tem overlock Costura reta Zigue-zague Rebate Tem overlock Costura direto no overlock Mas também rebate Costuramos as costas Então nós estamos com as costas fechadas Manga Frente aberta Para vocês só terem uma ideia Já estamos com a manguinha colocada Costas fechadas Frente aberta Nós vamos agora Colocar a toca Com ele aberto ainda É uma maneira bem simples Para vocês Então vamos montar a toca Para colocá-la aqui no decote É bem simples Direito 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 Nós temos que costurar essa faixa Deixa eu virar aqui para vocês A faixa vocês vão observar Que ela tem um lado arredondado Aqui embaixo Aqui em cima é reto Nesta parte reta Que eu falei para vocês Sempre cortarem um pouco maior Porque se sobrar A gente corta depois Nós vamos montar da seguinte maneira Direito 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 Então você vai virar essa faixa Essa parte arredondada Voltada ali para baixo Nós vamos alfinetar essa faixa Desta maneira No primeiro lado da toquinha Também não precisa alfinetar Se você não quiser Tá bom Eu estou alfinetando Só para vocês verem Como ela deve ser montada Mas pode costurar direto Se você não se sentir inseguro Em relação a isso Tá Aqui olha A gente se cortou maior Sobrou Você corta Eu estou trabalhando com soft aqui Dá para ajeitar Então você vai costurar Um lado Depois o outro lado Aqui a mesma coisa Tá Direito com direito Desta maneira Olha Um lado Outro lado Eu não alfineto Os dois lados Para costurar Claro Eu costuro primeiro um lado Depois o outro Mas quem se sentir inseguro Alfinete Alfinete Alinhado primeiro Ela vai ficar assim Vai ampliar a toca Para caber no decote Ficar mais confortável Esta costura Deverá ser feita Também Não tem overlock Costura reta Zig zaga E rebatido Pelo lado de fora Tá bom Nós costuramos E rebatemos As costuras Aqui na parte Aqui na parte da frente Eu passei Um overlock Se você quiser Enfeitar o pijama Colocar orelhinhas Você vai colocar Aqui nessa costura Tá bom Faz as orelhinhas Ajeita ela Aqui no local E aí faz a costura Embutindo as orelhinhas Nós acho que temos Uma ou duas tocas Com orelhinha Aqui no canal Que vocês podem Aproveitar A mesma orelhinha Agora Antes de colocar A touca No macacão Nós vamos fazer Este acabamento Vocês vão observar No molde Que ela vem aqui Com a curva Do decote Quando ela chega Aqui na parte Da frente Tem um corte Enviesado Este corte Representa A dobra Que vai ser feita Para o acabamento Está aqui Olha Dá para ver Então fiz o acabamento Aqui onde tem A dobra Ele se ajeita Aqui no decote E você vai Então Alfinetar E fazer Essa costura Aqui você Poderá Colocar um elástico Froxo Para ajeitar A touca Na criança Ou poderá Deixar Dessa maneira Mesmo Então Aqui está A touquinha Aqui está O macacão Eu fiz A costura Na touquinha Fiz uma costura Dupla Aqui Que é para Segurar Completamente Isso Não ficar solto Como eu disse Se você quiser Colocar elástico Você meça Na criança Deixe bem Froxo E coloca Eu não vou Colocar Eu vou deixar Ele assim Bem Froxinho Mesmo Bem larguinho Marquei Aqui O centro Da touca Para marcar O centro Da touca Você alinha As duas Pontas Tá bom Não alinhe Essa costura Porque se você Errou um pouquinho Na hora de costurar Marcar Marcar Pela costura O centro Da touca Fica em lugar Errado Nós estamos Aqui Avesso E avesso Aqui Onde é A costura Do gancho Aqui nós vamos Colocar O zíper A gente usa Para zíper Um centímetro E meio Então Você vai Marcar Esse centímetro E meio Pelo lado Direito Você alinha O direito Da touca Com o direito Da touca Com o direito Do decote Do macacão E alfineta Centro A linha E alfineta O outro lado Fizemos a mesma coisa Marcamos Um centímetro E meio Você alinha Deste centímetro E meio Para lá E alfineta E alfineta E agora Então Nós vamos Alinhavar Ou alfinetar Aqui o restante Ele vai dar Certinho Aqui no seu decote E nós vamos Agora Costurar Para costurar Você Esse centímetro E meio Que você Deixou Aqui Você Vira Por sobre A touca E costura Tá bom Costura Faz o acabamento Overlock Ou zigue-zague Costuramos A touquinha Aqui está Viramos um lado Viramos o outro Costuramos Refilamos Essa costura Viramos agora Essa voltinha Que corresponderia Com o abotoamento Que é a medida Que nós vamos Colocar o zíper E nós temos Que fazer aqui Um acabamento Agora Para não Deixar Essa costura Roçando No pescoço Da criança Eu normalmente Faço esse acabamento Com o cadastro De algodão Cadastro de algodão É isso aqui Eu não tenho Largo Meu largo acabou Eu só tenho Esse fininho aqui Que não dá Para fazer É muito fininho Mas eu vou mostrar Para vocês Como é que vocês Fazem Com o VF Só que eu prefiro Usar o cadastro De algodão Tá? E não o VF Com a touca Dessa maneira Que vocês estão Vendo aqui Vocês tem Duas opções Ou fazer um pique Aqui E virar Para cima Essa costura Deixa eu mostrar Aqui onde nós Terminamos A vira Que é a vira Onde nós vamos Colocar O zíper Você faz Um pique Vira Vira Essa costura Para cima Vira O cadar Cinho Para fazer O acabamento E costura Ele Por cima E por baixo Fechando Essa costura Toda Até do lado De cá Onde você Faz a mesma Coisa Se você Não quiser Fazer Esse pique Virar A costura Para cima Você Deixa Como está E faz A costura Do cadarço Para o lado Do macacão Em vez de fazer Para o lado Da touca O cadarço Deverá ter No máximo Um centímetro e meio Tá bom? Não usem Cadarço Muito largo Um centímetro e meio Mais ou menos A largura Desse viés Aqui Tá? Quanto menor A costura Que você Conseguir Fazer Aqui Mais delicado Vai ficar O acabamento Então nós vamos Fazer esse acabamento Como eu disse Com vocês Eu prefiro Cadarço Como eu não tenho Cadarço Aqui eu vou fazer Com viés Para vocês Verem Com o acabamento Aqui da touquinha Já feito Nós vamos Então Fechar Agora A parte Do gancho Da frente Então Viramos Aqui Direito Com direito Você vai Alinhar Perfeitamente A união Da costura Aqui Do decote Com a touca Nosso Centímetro e meio Aqui de margem De costura Alinhado Você vai Marcar Daqui Aqui O tamanho Do seu zíper E o seu zíper Deverá Ficar Costurado Bem aqui Em cima Que é para Fechar ao máximo O pijama Tá bom O fecho Do zíper Bem próximo Aqui da costura E ver Até onde Ele vai Marcou Aqui o tamanho Você vai Na máquina Um centímetro e meio Para dentro Aqui Você costura E pode ir Fechando Para o lado Do final Do gancho Que termine Com uma costura De um centímetro Desta forma Um centímetro e meio Aqui Um centímetro Só aqui Embaixo Agora Você vai Pegar O seu zíper E nós Estamos ainda Com ele Aberto Aqui O que facilita Bastante O nosso trabalho Você vai Dobrar Na medida Aqui Do centímetro e meio Se você Tiver Alguma Dificuldade Você Alinhave Isso Primeiro E depois Alinhave O zíper Você vai Alinhar O zíper Aqui Na dobra Que você Fez Desta Forma Alinhou O zíper Alinhou Na dobra Do tecido Dos dois Lados Você Vai Alinhavar Eu sugiro Nesse caso Que alinhave Porque O soft É um tecido Mais grosso Então Ele complica Um pouco Para você Fazer Essas costuras Alfineta Alfineta E alinhava Estamos Com o zíper Alinhavado Ele está Dessa Maneira Aqui Do lado Avesso Vocês Alinhavem Tá Que é Para ter Certeza Que vocês Vão Manter As costuras Alinhadas Veja Ele está Bem Alinhadinho Aqui Em cima Nós Vamos Costurar Agora Ao redor Do zíper Vamos Viramos E voltamos Apenas Até A costura Que une O macacão A touca Não Vamos Costurar Até Em cima Depois Que nós Costurarmos Até Aqui Nós Vamos Fazer O acabamento Com Esse Pedaço Zíper Colocado Vocês Vão Virar Aqui A pontinha Dobrar E costurar A mão Para não Ficar Ponta Solta E nós Vamos Agora Então Fechar As Laterais Você Vira Direito Sobre Direito Desta Forma Nós Vamos Alinhar A costura Da Cava E Vamos Alinhar O Restante Você Ajeita Bonitinho E Alinha Se Por Acaso Depois De Ajeitadinho Ainda Sobrar Alguma Coisa Olha Aqui Sobrou Pouco Menos De Meio Centímetro Nós Vamos Costurar E Fazer Esse Acerto Só Depois De Verificar Também O Gancho Tá Bom Então Nós Vamos Fazer Isso Dos Dois Lados Costuramos As Laterais Passamos Overlock Ou Zig Zag Rebatemos Essa costura Aqui Pelo Lado Direito Na Manga Você Talvez Não Consiga Rebater Mas Rebata Até A Cava Que É Onde Fica Mais Fácil Então Então Nós Estamos Agora Com Ele Costurado Zíper Tá Pronto Lateral Costurada Manguinha Está Fechada Entre Pernas Abertas O Que É Importante Vocês Saberem Aqui Muito Importante É O Seguinte Isso Daqui É Uma Modelagem Grande Ela É Grande Mesmo A Margem De Vestibilidade Desse Pijama Que Normalmente Nos Nossos Moldes É De 6 Centímetros Neste Pijama Varia De 12 Até 18 Centímetros Dependendo Do tamanho Então Vocês Vejam Que Ela É Uma Modelagem Bem Grande O Comprimento Também É Cerca De 10 Centímetros 8 A 10 Centímetros Maior Do Que O Normal Por Que Eu Fiz Isso Primeiro Porque É Um Pijama Pijamas Não Devem Ser Justos Claro Aliás Roupa De Criança Não Deveria Ser Justa Sendo Uma Modelagem Grande Ela É Mais Confortável E Se Você Quiser Ela Vai Durar De Um Ano Para O Outro Também Então Observem Isso Se Você Não Quer Um Pijama Largo Você Use Um Tamanho Menor Messa Na Criança E Use Um Tamanho Menor Outra Informação A Modelagem Dela Foi Feita Para Colocar Elástico Tanto Na Manguinha Quanto Nas Perninhas Não Se Amanhã Ano Que Vem No Outro Ano A Sua Criança Cresceu Elas Normalmente Crescem E Emagrecem Então O Pijama Continua Cabendo Ficou Curta Manguinha Você Tira O Elástico Acrescenta Ribana Tá Bom No Tamanho Original É Para Usar Elástico Então Você Vai Virar Fazer A Costurinha E Colocar Um Elástico Na Perninha Tamanhos Maiores Claro Você Fazer Abotoamento Na Perninha Nos Tamanhos Menores Você Pode Fazer Abotoamento Na Perninha Como Você Faz Isso Você Vai Colocar Uma Tira Aqui De Dois Centímetros E Meio Dobrada Claro Outra Tira Aqui De Dois Centímetros E Meio Uma Se Sobrepor A Outra E O Abotoamento Estará Feito É Simplíssimo Fazer Isso Eu Acho Que Não Vou Fazer Abotoamento Eu Vou Fechar Direto Os Tamanhos Maiores Você Vai Simplesmente Fechar O Gancho É Entre Pernas Antes De Você Fechar Contudo Tanto Se Você Optar Por Colocar Abotoamento Como Se Você Optar Por Fechar Entre Pernas Antes De Você Fazer Isso Você Vai Fazer A Barrinha Da Calça Que É A Mesma Coisa Que A Manca É Dobrar E Colocar Elástico Em Qualquer Um Dos Casos Para Colocar Abotoamento Ou Para Fechar Você Vai Colocar Elástico A Um Centímetro Da Ou seja Daqui Até Aqui Vai Deixar Esse Centímetro Sem Elástico Para Não Ficar Grosso Na Hora De Fechar Para Não Atrapalhar Na Hora De Costurar O Abotoamento Se Você Não For Fazer Com Abotoamento Não Tem Problema Nenhum Que Você Feche Primeiro A Perna E Depois Coloque O Elástico Como Nós Fizemos Aqui Na Manguinha Fechamos Primeiro Vamos Fazer A Canaleta For Colocar O Abotoamento Claro Você Vai Ter Que Colocar O Elástico Com Perna Aberta Acho Deu Para Entender Não É Você Tem Ainda Opções De Colocar Bolso Se Quiser Colocar Ribana Ou Acabamento Do Próprio Tecido Você Tem Várias Opções Aqui Para Dar A Enfeitadinha Que Você Quiser No Seu Pijama Não Quero Colocar Zipper Prefiro Abotoamento Ele Pode Ser Feito Com Abotoamento Ou Com Carcela Ou Com Abotoamento Direto Nós Devemos Ter Em Algum Vídeo Também Então Quem Souber Fazer E Quiser Fazer Com Abotoamento Pode Fazer Quem Não Sabe Fazer Use O Sistema Que Está Vendo No Vídeo Se Em Vez De Pijama Você Quer Aproveitar O Molde Para Fazer Um Saquinho De Dormir Que Ele Começa Com 18 Meses Embora Já Sejam Normalmente Crianças Que Estão Quase Andando Ou Andando Mas O Saco De Dormir Sempre Protege Se Você Quiser Fazer É Só Cortar Onde Termina A Parte Reta Do Gancho Daqui A Partir Da Cava Dois Ou Três Centímetros Para Baixo Você Vai Abrindo Até O Comprimento Necessário Para O Saco E Coloca Zíper De Cima Abaixo Como Vocês Viram Na Apresentação Do Vídeo Esse Molde É Fornecido Para Os Membros Sênior Do Canal E Junto Com Esse Molde Vai O Molde Do Macacão Para Adulto Do Pijamão Para Adulto Tá Bom Em Cinco Tamanhos Também E Com A Costura Um Pouco Diferenciada Porque Não É O De Adulto É Manga Comum Costura Que Nós Já Temos No Canal Eu Vou Terminar Então Para Vocês Verem Tudo Prontinho Agradeço A Todos O Apoio E Até O Próximo Vídeo To Pouco Vídeo Pouco Pouco Vídeo Pouco Vídeo Pouco